Onde despachar as oferendas, os agrados, os pades de Exus? Eu recebo muitas essas dúvidas toda vez que eu solto algum vídeo de fundamento mostrando como fazer um agrado, como fazer uma entrega, uma entidade, orixá as pessoas sempre fazem essa pergunta e eu decidi gravar esse conteúdo para poder te ajudar aí nesse esclarecimento Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá e eu ajudo vocês a se conhecer espiritualmente através da Umbanda então se você gosta desse tipo de conteúdo me segue aí nas redes sociais, o meu arroba é sempre Pérola e Manjá em qualquer rede, viu? E hoje a gente vai falar um pouquinho das oferendas Aqui eu tenho uma oferenda que eu fiz simbolicamente deixei ela até secar um pouco para trazer aqui para vocês para mostrar, tanto que ela é pequenininha é um agrado que eu fiz para preto velho na vibração, de atração, de energia financeira se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar ele aqui nos cards vou colocar aqui na tela a miniatura do vídeo para você poder assistir Então, olha, aqui é a simulação então as ervas que foram utilizadas secaram passou aí um período de tempo mas antes de mostrar aqui eu quero falar para você que é o mais importante de tudo esse momento de despachar tudo isso de dispensar todos esses elementos que sobraram esses resquícios o ideal é que você siga o que a entidade te disse porque normalmente a entidade vai dizer eu quero que você faça com determinado elemento eu quero que você utilize tal dia da semana uma vela da cor x, y e aí a entidade também vai falar assim você vai despachar isso na mata você vai despachar isso na encruzilhada você vai despachar isso na praia então seguir a orientação daquela entidade porque aquilo que ela disse tem um fundamento, tem um motivo então o ideal é que a gente siga essa orientação espiritual para que seja o mais acertado possível mas aí eu trago você aqui para você aprender a fundo de mais ou menos como funciona esse fundamento tudo vai depender da intenção daquela daqueles elementos então você fez aquilo como um agrado você fez aquilo como um pedido, um socorro você fez aquilo para descarregar para desagregar energias negativas então vão existir fundamentos diferentes quando a gente pega e faz esses agrados essas entregas, nós temos então primeiro a classificação de cada elemento olha, é um elemento natural que se decompõe no meio ambiente as folhas, o arroz agora a moeda não e também esse alguidarzinho eu vou chamar assim para ficar mais entendível ele também tem mais dificuldade no meio ambiente para se decompor quando a gente fala em esses agrados que são feitos na sua casa você está fazendo ali para você se conectar com o seu sagrado, não tem problema nenhum de você descartar no lixo então você pode jogar as folhas o arroz, tudo aquilo que é alimento tudo aquilo que é perecível pode jogar no lixo não tem problema nenhum normalmente a moeda você tem que colocar ela em circulação então você vai pegar a moeda normalmente daquela oferenda ela está carregada e para ela poder transmutar energia trazer esse ciclo energético porque normalmente existe um bloqueio ela precisa voltar para a circulação então você pega e utiliza se você quiser você pode até doar para alguém que esteja precisando não sei, um pedinte aí vai depender do que você sentir e esse alguidarzinho que eu estou chamando dessa maneira você vai poder higienizá-lo e deixar ele guardado em casa para essa finalidade para a finalidade de você fazer agrados fazer entregas, oferendas para as entidades agora eu soltei para poder ter mais expressão manual aqui quando a gente então vai pensar nesses quesitos, nesses fundamentos aí depende muito muitas vezes, por exemplo a entidade pegou as velas e falou assim você vai pegar essas velas que eu consagrei que é uma forma de oferenda de agrado e aí então você vai pegar essas velas vai passar pelo corpo e vai quebrar e jogar fora e aí a pessoa fica assim ué, mas onde que eu vou jogar isso? por que ele está fazendo isso? normalmente quando algum elemento é passado no seu corpo é uma espécie de descarrego ele está absorvendo todas aquelas energias que não são propícias aí para os seus desejos para as suas concretizações e aí então esse elemento vai absorver essa energia negativa e aí isso não é interessante que você mantenha esse elemento perto de você ou dentro da sua casa então você fez aquele banho ou você passou aquele elemento pelo corpo como ele solicitou aí você quebra não vai jogar no lixo da cozinha você vai pegar vai colocar num saquinho ali separado e já vai colocar do lado de fora da sua casa no local mais afastado que você puder naquele momento pra quê? aquela energia que está ali ela não aconteça dela acabar irradiando e transbordando ali daquele elemento que está drenando ela está sugando ela aquilo lá vai ficar carregado com aquela vibração e com o tempo isso vai se desagregar naturalmente isso é um processo da natureza é normal quando a gente então faz esse do agrado quando faz alguma coisa em agradecimento faz alguma coisa uma oferenda que é o que intensifica a nossa ligação com as entidades aí não tem nenhum problema de você pegar e descartar no lixo da sua casa mas olha tem algumas observações que eu acredito que algumas pessoas vão ter dúvida Pérola você fala também pra colocar no pé de uma árvore sim eu falo pra colocar no pé de uma árvore que não tem problema nenhum primeiro se for uma energia de descarrego que estiver sendo feito o pé de uma árvore é um local externo é um local que tem uma capacidade de transmutação então ele vai fazer com que aquela energia se renove se transforme e não pegue em ninguém não cause nenhum prejuízo em ninguém a natureza ela tem esse poder e também existe um outro conceito de que ali você pode estar intensificando principalmente se a entidade falar assim olha você vai fazer o despacho disso aí lá no pé de uma árvore quando você colocar aqueles elementos ali no pé daquela árvore pode ser que aquela árvore aquela natureza aquela mata traga uma vibração que é necessária pra aquela oferenda sua é como se fosse mais um ingrediente daquele trabalho pra que aquela oferenda consiga se concluir pra que você consiga fazer aquela receita de bolo certinho se faltar um ingrediente o bolo vai desandar então você coloca ali na natureza isso é como se você estivesse depositando mais um ingrediente ainda existe também um outro conhecimento de estender o momento de vibração daquilo porque aquela oferenda ela está sendo alimentada pela natureza então vai estender o período de funcionalidade daquele trabalho então isso vai ajudar a intensificar a energia por isso que tudo tem que ser analisado caso a caso mas basicamente aqui nesse vídeo já tá ficando muito longo já falei de todos os tipos de possibilidades que a gente conhece aqui bom espero ter esclarecido as suas dúvidas muito axé não esquece de me seguir lá no telegram e no discord pra você ficar antenado dos nossos conteúdos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.